Oi, oi, diz tu como vai, vou bem Beleza meus amores e volta aqui no Pepiteiro daqui a pouquinho Tanto sequência aqui o nosso programa de TV A gente vai passar o que o Cirano gosta de fazer na sua fazenda Passear, mostrar o que é bonito, o que é bacana Nesse programa que é show do Pepiteiro na TV Gente, olha, você quer conhecer Jirico Aquário? Uma promoção muito bacana Aliás, esta promoção é bacana Promoção de R$ 790 por apenas R$ 435 O pacote é oferecido pela Zin 7 Turismo Zin 7 Turismo e Luneta Mágica Para comprar, basta você entrar no site que está aparecendo aí na sua telinha Que é o nosso www.lunetamagica.com.br www.lunetamagica.com.br Você pode inclusive pagar no seu cartão de crédito em até 12 lapingoxadas Para você conhecer Jirico Aquário de R$ 790 por apenas R$ 435.000 Vai ser bom demais aí Você vai conhecer Jirico Aquário na Semana Santa Se Deus quiser, como Deus é maravilhoso Vai chover, vai cair uma tromba d'água Aí é bom passar a Semana Santa chovendo Porque gente, olha, mostra aqui, viu Mostra aqui, dá um curso aqui Essa camisa lindona, gente, olha Camisa aqui bem estilosa Segura aqui, por gentileza, uma mulher barominha Peça linda aqui da nossa Agi Esporte Ué Para você que é garotão, é estiloso, quer andar na moda Afinal de contas, é a marca do povão Agi Esporte Ué, a peça é que linda Dá aqui um curso aqui, garotão Olha a menina aqui A marca aqui, Agi Esporte Ué Tá aí, tá muito bacana Aproveitar e abraçar o meu amigo Xavier O nosso amigo Gessa, a Cristina, a Leleca Dona Guida, bom dia Você que tem a sua lojinha, a sua boutique Quer vender a marca Agi Esporte Ué Liga pra gente, 8532741995 No centro de Fortaleza Viu, Xavier? Tem Agi Esporte Ué Tristão Gonçalves 382 Também na rua Princesa Avel Ali, ao lado do Beco da Poeira Você encontra a marca Agi Esporte Ué Porque o sucesso total é Agi Esporte Ué No Pepiteiro na TV Bora, Robertinho, o famoso Caricone, 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 Caricone Já falei aqui da nossa Agi Esporte Ué Gente, tá na hora de trazermos a volta da matéria Com o Sinano, a minha querida Leila Diógenes No programa Ele agora vai mostrar, você que tá em casa Um pouquinho do que ele gosta de fazer Quando ele tá na fazenda Quando ele não está cantando Quando ele está namorando E quando ele está gozando da vida Na sua fazenda ou não gozando da vida, meu filho Porque o Nemez Moraes Ele é um cara que tem que aprender a... Tem que cair na real Gozar a vida, filho Gozar a vida Aprenda Gozar a vida Tá certo? Ô, Cirano Bora, meu filho Tô na manivela Vai, Herma Oi Pois aí Como vai? Vou bem E tu como tá? Bem também Aê Oi Tu vai? Eu vou Pra onde? Não sei Vou compartilhar Eu vou também Pode Bem, eu estou sabendo Com o meu contato lá em cima Que esse aqui é o lugarzinho Que quando você acorda Você já vem novo É, eu já... Não posso falar aquilo que tu falou Não, porque é palavrão Não, não é palavrão não O bode namorando com a cabo Desde quando foi que foi palavrão isso Mas a maneira que tu falou Ah, do jeito que eu falei Não, porque é o dito popular normal Que a gente fala E eu também, Leila Eu tenho um defeito comigo Eu só falo doidice Eu só falo doidice Não tem muita coisa Muita coisa normal não Bom, aqui são minhas... Meus quereis De várias formas Uma pra mim ver Pra me curtir eles aqui E outra pra me matar Um de vez em quando E comer assado Porque não tem bicho melhor no mundo Como tu fez hoje É Aí tu vai bem dizer Que assim não gostei Eu fiquei com pena Meu amigo, olha Essa mulher é uma pena Então eu digo Pois tá bom Não vai comer Depois que tá feito Olha o carneiro O carneiro especial Que a gente tem aí Olha o tamanho do rabo dele Nossa Isso ainda é doença não Isso é uma raça Que foi feita na África Do sul, do norte Eu sei Sei que foi Foi, parece que foi feita Dizem que foi feita no laboratório Eu não sei bem não Que é mesmo pra briga O pessoal que entende desse lado aí Que gosta Que sabe Mas é isso Aqui uns boas Tem outros ali Tem uns cabritinhos Que é um meninozinho A cor mais linda do mundo Vocês novinhos como é bonita Os aí Os borregos Cabrita aqui Olha o outro aí E aí Você gosta de pescar também Também E como é o lugar Que você chama aqui Que a gente vai conhecer agora O que tem os peixes Deixa eu dizer Como é a pescaria Melhor que tem Eu aprendi com o meu padrinho José Colares Você é cheio de histórias Sério Você pega Bora dar uma olhadinha aqui Você pega Manda os pescadores Pro açude Você manda acender o fogo Senta numa cadeira Debaixo do alpenda Fica olhando Os povos pescando Eu só comendo um churrasquinho É a melhor né A melhor pescaria Olha que lindo Olha aí Olha aí Por que que todo bicho vem me beijar Por que que todo bicho vem me beijar No carnaval arranjei um louro Um louro E aqui você arranjou um moreno Olha aí Olha aí O louro que tu disse é um papagaio É um papagaio No carnaval Eu fui gravar a história do Guido Albuquerque Aí arranjei esse louro O louro Ei meu amor Você tá gostando do meu braço Tá Aí o louro foi ver Beijar minha boca Eu até tirei a foto Tá certo Vamos lá Conheceu o resto da fazenda né Vamos lá E agora Onde é os peixes Tem uns Pirarucu aqui Vamos ver se ainda a sorte Pirarucu Pirarucu é o peixe O maior peixe da água doce E é Ah Que uma vez seus pescaram Que eu acho que o Guido veio pra cá Que ele tirou uma foto É aquele O que ele levou foi o tambaqui 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 O caralho Ele levou daqui né É Mas Esse é os pirarucu Que é o peixe O maior peixe Da Amazônia Ele chega a pesar 180 quilos Chega a pesar 180 quilos Um pirarucu desse Bom Aí é aqui que tem uns Tem que ter um pouquinho de paciência Pra ver se a gente vê esses peixes Porque nem toda hora eles aparecem Ele na verdade Ele é aquele peixe que Ele sai Na flor d'água pra respirar Ele tanto Dentro da água Bem gente Agora nós estamos entrando aqui Na plantação de uva Como é que tu chama? Parreiro Parreiro É plantação de uva É parreiro E aqui Tem uma particularidade Qual é? Você vê aqui É um pé de uva aqui Já tem uvinha novinha aqui Já tá Os cachetão Sargentando aqui E daí eu aproveitei Tem também Pé de pimentão Aqui Tem pé de tomate O tomate O tomate Aquela tomate Ser pequeno Tem capição Também ali Que eu tô vendo no final Ali pra chá Também É Isso aqui é muito boa Pra tirar gosto Pra tirar gosto Já levar pros meninos Ali na mesa Aqui Já fazer uma roda ali É Já fazer um Aqui pra você Tem pimenta também Aqui ó Ah pimenta o Guido adoro Levar pimenta pro Guido Primeira também Você vai passar no Zói Principalmente quando tá meio adentado Ah levar pro rei É Vou levar pro rei Porque a vantagem é essa É observar Aqui o Alpender Aqui o Parreiro Ali a Horta Aqui o Azulver Os peixes O campo Parece até que o dono daqui É preguiçoso Marilena tu sabia Que a coisa que eu Não se considera preguiçoso Porque tu fez a brincadeira Do negócio da pesca Não Marilena tu sabe Porque eu sou um dos homens Que mais gosto de trabalhar Eu adoro trabalho Eu amanheço o dia aqui Com a vontade tão grande de trabalhar Aí eu me sento Fica ali Aí a vontade vai passando Vai passando É Todo mundo já entendeu A sua vontade de trabalhar Exato Então esse é o campo de futebol É Ele é grande Bonito né Bem verdinho Mas tu tem mania também De vir aqui E ficar batendo a bolinha sozinho Com outra pessoa Tu tem filho né Filhos Tenho Quantos filhos você tem Tenho dois Um casal Ah um casal Aliás Ele gosta Eu sou um seraninho Gosta de jogar bola Canta já comigo Pois é O seraninho está com 15 anos agora 15 anos É Desde quantos anos tu colocou ele nesse mundo da música? Não Ele vai entrar praticamente agora Ele está estudando e tudo Eu deixei ele optar porque ele queria Para não ser aquela coisa Forçada Ah meu filho você vai fazer isso não Ele toca violão ou sanfona? Não Sanfona Vai começar agora também Tem uma coisa que eu gosto demais aqui na fazenda Que é Eu tinha feito uma piscina Dentro do açude E depois eu desmanchei e ficou uma piscina natural Que está lá É uma pena Que o açude está seco Mas se Deus quiser já já vai encher Vai chover muita chuva E aí vai melhorar tudo Ô Patrícia, vocês tem carro? Ainda não Não tem carro minha filha Uma mulher do seu quilate Do seu maipe Sem automóvel Minha filha O que você está fazendo na vida menina? Logo logo Menina moça Menina moça E você menina marobinha Tem carro? Olha menina marobinha Hoje domingo está acontecendo O mega feirão da JM Veículos Que fica na Sargento Hermínio Exatamente 1607 Você quer comprar o seu carro Com procedência Com garantia Esta mega promoção Vai correndo agora Lá tem carro de todos os Todos os preços Do mais populado Do mais sofisticado Para quem tem canjica Para quem tem canjica E o mais importante Já sai com o carro financiado Numa boa Sai dirigindo Bibi 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 Escolhe um MP3 Ou um tanque cheio E sai feliz Mas ainda estou Na JM Veículos Tem o carrinho especial Para você e por você Na avenida Sargento Hermínio 1607 Monte Castelo Estamos esperando por você No mega feirão Que está acontecendo agora Terminou o programa aqui Já vou comprar meu carro Queria trocar meu carro Chegou a hora Da JM Veículos No mega feirão Na avenida Sargento Hermínio 1607 Marcelo Seu filho Cadê você Meu menino rapaz Vem gente Olha Fala aqui Nesse programa Do Atacadão Forte Tudo São mais de 100 mil itens É do Brinquedo Nacional Do Importado Do Presente Cama, Mesa e Banho E pensando em você Viu dona de casa A Forte Tudo Preparou uma sessão Só para criança É Para criança Porque ela tem Tudo para o seu bebê No Atacadão Forte Tudo General Sampaio 1300 Mesejando A Pé Gente no Maia 316 O nosso telefone 3474-8900 Atacadão Forte Tudo O nosso forte é vender Barato Solta a voz Aqui no pepeteiro Você gosta de pão Patrícia? Patrícia Está chegando a semana santa Gatinha Pãozinho de coco Não da asinha Da Motapan Eu vou sair aqui Hora de cena Eu vou sair Porque está na hora De nós falarmos Exatamente Da nossa Motapan Que tem o melhor pão Do Brasil e do mundo Vamos lá então Herma Fala para você Que está nesse momento Vendo aqui o pepeteiro Desse pãozinho gostoso Já que está chegando A semana santa Gente olha A Motapan Preparou aquele pão de coco Para você Aquele pão caseiro Que é sucesso total Na semana santa Nesse momento Aparecida na sua telinha Esse pão de coco delicioso Você prepara aquele hambúrguer Você prepara aquele cachorro quente Aquele hot dog Com esse pão delicioso Que é da Motapan Quem tem mercadinho Quem tem mercearia Tem que ligar Porque é sucesso de vendas 13 anos O nome é Motapan Aproveitar e abraçar Esse casal maravilhoso Meu amigo Grande Jairo A minha querida Cláudia Toda a família Que faz o melhor pão do Brasil E do mundo O pão oficial da semana santa Que tem nome Gente É Motapan Eita Que daqui a pouquinho Aqui no pepeteiro Dando sequência A história de Cirano Nesse mega programa de hoje Alô Saraiva Tá vendo o programa Do meu amigo Cirano Grande Saraiva Que é gente boa rapaz Olha pessoal Fala aqui da nossa C.R.A. Que apresenta a sua marca A sua coleção de camisas Aliás É cada peça lindona Nesse momento Aparecendo na sua telinha Os modelitos As peças da nossa querida C.R.A. Tem para todas as idades Até as crianças Também se vestem Com a marca C.R.A. Sucesso total Sucesso de vendas Tá todo mundo usando C.R.A. Até o meu amigo Ré Já estava usando a sua camisa da C.R.A. Segundo ele É a marca Medonha C.R.A. O nosso telefone para contato 3274-9258 E os endereços Aparecendo na sua telinha agora C.R.A. O que é que você tem que fazer? Você que tem boutique Tem lojinha É só revender A marca C.R.A. Calpão da Felicidade Nos box 41, 42 e 43 No centro comercial Catedral Lojas 75 e 76 Calpão Pop José Avelino Box 496 Lá você encontra Essa marca maravilhosa A sua marca de camisaria C.R.A. Alô meu querido Cláudio Alô Tânia Aliás tem uma turma lá Na casa do meu amigo Cláudio A turma que é de São Paulo Está visitando Fortaleza Nesse momento Assistindo aqui o show Do Pepiteiro na TV Os paulistas Invadindo Fortaleza Mais precisamente Na casa do meu amigo Cláudio da Tânia Da Maraca C.R.A. No Pepiteiro Bem pessoal Daqui a pouquinho Dando sequência A gente vai trazer A volta da história Do grande cirano Vamos para o comercial? A gente volta Já 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 Show do Pepiteiro Volta já Oferecimento Moça Flor O jeans que veste bem Cola maluca Qualidade Preço justo Atacadão forte tudo Brinquedos e presentes C.R.A. Sua marca de camisaria Age Sportwear O melhor baião tem nome Churrascaria Ovalmir Em Messejana Parque infantil Para a criançada Se divertir à vontade Então está perdendo tempo Venha conferir as promoções Picanha completa R$ 37,99 Fideia parmegiana R$ 27,99 E pizza de vários sabores A partir de R$ 14,99 E tem mais Todas as quintas Tem caranguejada Venha e confira Churrascaria Ovalmir Qualidade e atendimento No que faz Avenida Frey Cirilo 3431 Toda mulher tem um jeito Todo especial de ser Ah, mas eu tenho certeza Que vocês vão adorar A coleção da Fisgada Moda Feminina Roupa suave Provocante Fashion Atrevida Ousada E com estilo Inconfundível Fisgada Moda Feminina Sempre ligada Na tendência Com variedades E estampas exclusivas A coleção de verão Está imperdível Com 40% De desconto Fisgada Moda Feminina Nova loja No Norte Shopping Terceiro Piso Cola maluca Cola maluca Cola até O que você nem imagina